E a capa desta edição 166 da Revista Oeste é assinada por Augusto Nunes. Com o título Pescadores Vingativos, o texto mostra que o sistema não se contenta com o fim da Lava Jato, quer castigar quem cumpriu a lei. Acompanhe um trecho na voz de Daniel Vidal. O consórcio da imprensa faz o que pode para transformar xerifes em vilões. E bandidos, em Homens da Lei, vive-se agora a etapa da vingança, tramada por ressentidos sem cura, traumatizados pelo pavor de ouvir batidas na porta às seis da manhã, que anunciavam a chegada da Polícia Federal e do ajuste de contas. Depois de atribuir à Operação Lava Jato o desmonte da usina de roubalheiras, controlada pelo PT, a metamorfose de Toga transformou os procuradores, os juízes e até Curitiba em seus grandes satãs. Augusto Nunes, parabéns pelo belíssimo artigo de capa. E na reportagem, entre várias questões relacionadas à Lava Jato, você resgata um diálogo que se perdeu no meio da enxurrada de informações naquela época, travado entre Sérgio Machado e Romero Juca. Por que você resolveu trazer à tona esse diálogo, Augusto? Por sugestão, uma observação muito pertinente feita pelo Silvio Navarro. Boa tarde, boa noite agora já, Paula, nossa chefe, boa noite, minha querida parceira Ana, boa noite, meu irmão Silvio. Eu até queria perguntar para o Silvio, para desfazer um erro eventual, se essa conversa foi gravada pela Polícia Federal por conta própria ou se foi gravada depois de um acordo com o próprio Sérgio Machado. É o seguinte, aconteceu tanta coisa em 2016, e essa conversa ocorreu naquele ano, que era a prisão do ministro da Fazenda Antônio Palocci, do ex-ministro, prisão do Guido Mantega, prisão do marqueteiro João Santana, Lula envolvido em mais um escândalo. Que quando esse diálogo circulou, era o diálogo... Música 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 Música